Música 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 Salve rapaziada Estamos acertando o carro ai Só que começou neblida Margaram um ventinho Então só um relézinho ai só pra dizer que não Deu o rolê Demorou uma pesada Vamos dar uma esticada aqui mas só vai patinar o próximo Música 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 Carregou 1 quilo E 87 Então pesado que acontece O carro estava dando falta Música Música Por causa Eu tenho bico pra alimentar mas não estava alimentando Eu acho que é por causa uns filtros que eu estava usando Os filtros não dão vazão Tá ligado? Deixa eu ver se tá... Calma aí pra vocês, né? Se tá enxergando em boa Daí eu tô tentando acertar agora O mapa Pra ver se ele vem liso Se não dá falta Vamos ver Pelo menos até agora Aparenta que tá liso Vamos ver, eu vou esticar a terceira onda aqui E vamos ver o que vem É ainda Meio dois quilos, que é zato? Mas não escoa do jeito que eu queria, não Vou dar mais um grauzinho no mapa aqui Tá liberado na pista aqui, piazada É ainda mesmo, que foda!